Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu mostro como decorei esse festão para enfeitar a porta da nossa cozinha. Confira todo o processo. Música Então é isso, super simples, fácil e ficou um charme. Espero que tenham gostado, obrigada por assistirem, permaneça com Deus e tchau tchau! Música Música Música